Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Iva. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês algumas notícias sobre o BTS. Sim, esse formato de vídeo aí que vocês gostam tanto. Informativo. Cara, no mundo do K-pop sempre tem treta, sempre tem coisa ruim acontecendo com os nossos ídolos, e muita coisa que às vezes a gente fica vendo na notícia aí, não entende muito bem, a gente vai explicar tudo pra vocês. Só que a nossa primeira treta, na verdade, não é uma treta. Na verdade, é uma notícia muito boa, inclusive. É uma coisa assim que a gente viu que... No mundo do K-pop tem muita gente boa, gente. Ah, salvação, lá e esperança. Gente, armes chinesas vão construir uma escola no nome do V, do Taeyeon. Elas estão arrecadando dinheiro, levando pra uma fundação da China, e vão começar a construção de uma escola primária com o nome do Taeyeon. Não é a primeira vez que as armes chinesas ou fanbases chinesas lá do V fazem coisas no nome dele. Elas já até construíram uma escola de arte lá em Hubei, na China. Então, assim, cara, mais um ponto pras Sea Armies. Sea Armies? Olha, arrasaram, viu? Mas a gente não tem sabendo que vai ter uma escola primária com o nome dele, gente. Ele deve ter ficado muito feliz, principalmente com tudo que tá acontecendo com ele aí na mídia. Eu acho que é um bom refresco e vigor aí pro nosso TT. Exatamente. A nossa próxima notícia também envolve o Taeyeon, só que essa segunda notícia já, a gente já vai pra um lado que não é tão bom assim. É uma polêmica. Envolve Melanie Fontana. Se você acha... Mais difundida da lista, né? Assim, é que todo mundo tá sabendo. Se você é Armies, você com certeza sabe quem é essa menina. Ela já co-escreveu faixas como Boyz Love do BTS e ela esteve nas produções também de Sweet Night, que é a música que quebrou recordes do Tae. As Armies já tinham alguns problemas com ela, mas o problema todo realmente estourou agora, quando a Universal Music, ela fez um post no Instagram enaltecendo o trabalho dela na música Sweet Night. E ela agradeceu, falando muito obrigada por reconhecerem o meu trabalho e tal. E aí que começou toda a polêmica. O que de fato não estaria totalmente errado, mas o problema é que o post deu a entender que só ela tava levando os créditos, quando não foi só ela que escreveu, era um time de cinco outros compositores. Inclusive o Vi! Então, assim, não tem problema você congratular uma pessoa ou pelo trabalho realizado. O problema é você congratular só aquela pessoa, quando teve um outro time por trás da faixa. E depois disso, as Armies já foram pegar, tipo, algumas coisas mais antigas, que são as coisas que já deram problema com ela, que foi inclusive um post que ela fez sobre Boy With Loving, que ela dizia o seguinte. Ao longo dos dez últimos anos trabalhando na música, tem sido uma merda, e me disseram que eu sou muito descartável. Eu garanti grandes singles que nunca saíram. Sobrevivi a uma década de batidas na carreira de lições difíceis. Mesmo através de tudo isso, eu sabia que um dia iria ver uma das minhas canções fazer aquilo. Bem, aqui estou. Aqui estamos na Times Square, sob uma tela enorme e anunciando o meu trabalho. Fiz a minha carreira acontecer sem a ajuda de ninguém, exceto também a própria caneta do meu marido, que coescreveu comigo. Um brinde ao nosso bebê Boy With Love, os colaboradores que acreditaram em nós e muito mais músicas com os nossos amigos e com escritores BTS. Além disso, obrigado, Halsey, por confiar no K-pop. A questão toda aqui é que, mais uma vez, ela se referiu à Boy With Love como o meu trabalho, minha música, sendo que ela é uma escritora de um time de escritores, incluindo o próprio BTS. Eu acho que tudo teria sido resolvido se ela trocasse os pronomes pessoais. Nossa música. Nossa música. Nosso trabalho. Ela até pode começar, eu acredito, assim, o post de agradecimento para ela mesmo. Falando que ela nunca desistiu, que ela teve muita porta fechada. Mas se graças a Deus agora ela tem alguém aí, um time que acreditou nele durante... Sabe? Eu acho que é tão nobre. A gente não está descreditando o fato que ela é uma pessoa, tipo assim, talentosa. Pô, ela co-escreveu várias músicas legais. Só que, quando você vê pessoas, sei lá, Taylor Swift, sabe? Ela é, tipo, tem um milhão de músicas sob a autoria dela. Um milhão de álbuns. Ela escreveu, tipo, já álbuns inteiros dela sozinha. Mas toda vez que ela ganha um Grammy, ela faz questão de chamar todo e qualquer compositor que trabalha nas faixas. Todo mundo dá crédito para cada pessoa, mesmo que o trabalho dela tenha sido entre ações maiores do que de muita gente. Mas se não é só seu, não é só seu. Não é só seu. Você tem que dar os créditos para todas as outras pessoas que trabalharam. Mas você não pode falar que é o seu trabalho, se não é totalmente seu trabalho. Exatamente. Para nós, eu acho que a gente tem essa mentalidade. Não é fácil porque a gente tem um canal em dupla. Então é tão fácil você entender que, tipo, o crédito não é só seu. Que você é muito importante para aquele projeto também, mas que não é só seu. Então, obviamente, as almas ficaram muito putas e com razão. E ela até fez um vídeo se retratando, talvez, se explicando. E ela disse o seguinte no vídeo. Desde que a Universal Music publicou sobre a minha participação como lettrice no Sweet Night do BTS V, tenho sentido muito ódio. A cada 20 minutos, mais ou menos, tenho 100 mensagens na minha caixa de entrada. Realmente dói receber mensagens de pessoas, ouvir pessoas dizendo que você é feia, que não tem talento, que não fez nada, enquanto a realidade é que todos os compositores de uma música participam de alguma forma. Você está protegendo uma pessoa que não conhece você. Uma pessoa que pode te amar, mas uma pessoa que realmente não o conhece e não precisa da sua proteção. Não faz sentido. Gente, a questão é que piorou. Ela tocou num ponto que piorou a questão. Exatamente. Tipo assim, eu acho válido o que ela falou sobre, realmente, você não precisa ir lá falar com a pessoa feia. Óbvio. Atacar ódio nas pessoas. Vocês sabem como é que a gente se porta quanto a isso. Pelo amor de Deus. Mas... Mas igual bosta, né? My match, my fed. Ela foi tentar remédio. Ela podia ter passado uma mensagem e até calado a boca de algumas pessoas. Ela podia ter parado na parte do hate só. Sim! Só que eu vou falar, vocês estão perguntando para uma pessoa que não te conhece. Fãs fazem isso. E assim, a gente não pode criticar o relacionamento de fã com seus ídolos. É. Porque não é unilateral. Os nossos ídolos também têm coisas e sentem coisas por nós que só a gente entende. Exatamente. Então... Porque ao mesmo tempo, lógico, que a gente pensasse assim, nossa, uma massa de fã foi lá no Twitter e levantou uma hashtag, a troca de uma pessoa que eles nunca viram e tudo mais. Mas na hora que a gente pensa, tipo, no nosso relacionamento com o nosso ídolo, pô, às vezes ele ficou, tipo, meses no estúdio para contar uma história deles para nós. Porque eles amam tanto a gente que eles querem partilhar com a gente e não com mais ninguém. Às vezes eles estavam muito cansados, mas mesmo assim ficaram uma hora falando com a gente em live, por exemplo. Às vezes eles estavam super cansados, mas eles vieram, fizeram um show de três horas debaixo de chuva porque eles amam a gente. Exato. Tipo, relação fã e ídolo. A gente não se conhece pessoalmente, mas já tem um amor, um respeito, um carinho tão grande. Exatamente. Porque é mútuo. Existe uma troca sinistra. Da mesma forma que para você pode ser uma coisa estranha ou defender uma pessoa que eu não conheço, também pode ser estranha para outras pessoas. Uma pessoa fica trancada há oito meses no estúdio para escrever uma letra para pessoas que elas não conhecem também. Então, tipo, ninguém pode tocar. Ninguém pode tocar. É meio sagrado mesmo. Então ela falou uma merda muito, muito grande. Então, assim, com certeza é super justificável a revolta das armas. Porque, assim, é que... Lógico que a gente não endorça você ir lá criticar a aparência de alguém porque isso não está em questão. Você sabe bem como é que a gente é com isso, né, gente? Isso não é questão aqui. Não é a aparência dela. Não é a aparência dela. Não é ela ser uma pessoa boa ou ruim. Tipo, a gente tem que criticar as falas e as atitudes, entendeu? Óbvio, ela até levantou um ponto válido. Só que, realmente, no Frigidos Óbvios, nada interessa porque ela cagou no pau e espero que ela melhore. E da próxima vez, se ela for em volta numa polêmica, que ela entenda como que ela deve o approach, né? Sim. E ainda tem, tipo, parece que vários artigos na mídia falando, tipo, a mulher por trás do sucesso do BTS no Ocidente. Tipo, como se ela fosse a pessoa responsável pelo sucesso deles aqui, do lado de cá do mundo. Como se eles não conseguissem fazer isso por eles mesmos, sabe? Levanta até um ponto meio válido, assim. Que, tipo, ela é uma mulher caucasiana e eles são homens amarelos. Então, você tira um pouco, também, dessa coisa da representatividade que o BTS traz. Que qualquer artista de K-pop que vem aqui pro Ocidente traz. Que é a coisa, tipo, de ser fora do eixo, sabe? Então, é... A gente não sabe se ela quis dizer isso ou se é a mídia que tá impondo isso. Mas, enfim, é uma questão muito válida da gente começar a olhar que... Será que a gente não tá colocando na mão dos brancos o sucesso que é deles lá, dos asiáticos? Exatamente. A próxima polêmica envolve o J-Hope. Sim, nossas duas próximas polêmicas, na verdade, envolvem ele. E a primeira é de um vídeo de abertura de um showcase no Japão. Que foi mostrado durante uma live. E, simplesmente, o J-Hope não apareceu. O T-Six. Aí, a galera, obviamente, já levantou hashtag no Twitter. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Não, não. É, assim, deixar membros de lado não é uma coisa legal. Não, de 17. Então, assim, pra grupo nenhum, pra fandom nenhum. Então, obviamente, prontamente as armas estiveram lá. E com razão, né? Porque, tipo assim, gente, é uma coisa... É simples, sabe? É tão simples. É tão simples. Se a pessoa o sete, coloca o sete ali, entendeu? Não é muito complicado. Gente, é um VT. Você vai aparecer a carinha de cada um. É, tipo, dois segundos pra cada um. Não é nem tanto tempo, assim, de corte, sabe? Exatamente. E o Rebunlice foi tão grande, com razão, que eles vieram se explicar num post oficial, falando que, por causa de um erro de conexão, a parte do J-Hope, que era a parte do início, ela foi cortada e não foi mostrada. Só que na versão final e tudo, o J-Hope tá lá. Ou seja, menos mal. Menos mal. Não foi uma cagada no Potter Jr. Mas pra galera ver que eles já tinham que se explicar prontamente. Não deviam nem ter deixado subir a hashtag. Tipo, rapidamente, galera, não sei se vocês perceberam. Percebeu que teve o erro? Percebeu na hora. Falou, já vai ser, tá? Galera, não sei se vocês perceberam, mas teve ali um problema de corte, o J-Hope não estava inserido nos clipes, aparentemente, mas ele tá assim, na versão final, vocês viram alguma coisa assim, sabe? Eu acho que já tem que apagar. Isso eu acho que é damage control, todo mundo trabalha com mídia, tem que saber disso. Tem que saber disso, não tem como, gente. E pra finalizar, aí foi uma tentativa frustrada de cancelamento. Gente, se você não está no país Twitter, você provavelmente nem tá sabendo disso, porque isso literalmente começou, nasceu e morreu no país Twitter. Sim. Porque foi um negócio tão absurdo, que a gente, tipo assim... Eu não fiquei sabendo, mas a Dora que me contou. É, eu tava no país Twitter um dia desse e vi lá e falei, Gente, o que tá acontecendo? Que é essa tentativa frustrada das pessoas de cancelarem o J-Hope. Por que, afinal? Bom, trouxeram um clipe que foi lançado há meses atrás, que é Ego, que foi a música solo do J-Hope no álbum Meia Professor. Que a gente reagiu, vai, Daniel, pode dar uma conferida. E percebendo que em uma das partes, o J-Hope tá num cenário onde atrás dele tem várias figuras religiosas diferentes de várias religiões. E começaram a falar que ele teve desrespeito religioso e apropriação religiosa. A primeira questão que a gente tem que levantar aqui, é que, primeiro, todas as questões, elas estavam, tipo, em altares. Então, tava tudo certo. Tipo, não foi tratado de forma desrespeitosa. E a segunda coisa que a gente tem que entender aqui é que aquelas coisas não foram ali só por estética. Elas estão ali por um motivo. A gente sabe que o BTS, ele trabalha com várias questões muito sérias nos álbuns deles. E nesse álbum, eles trabalharam baseado na perspectiva da psicologia analítica de Carl Jung. Que ele fala de Shadow, Ego e Persona e todas essas coisas. E em Ego, ele fala exatamente da religião. O Carl Jung, ele fala que a religião, ela é uma parte muito necessária do ser humano. E ele menciona isso quando ele fala o Ego. Ele diz o seguinte. Ao invés de ignorar um anseio religioso, o Jung, completamente solitário em tal pesquisa, mergulhou empiricamente na questão que resultou em vários de seus conceitos na psicologia analítica. Bem como na conclusão, hoje óbvia para todos os cientistas, de que a crença em deuses nada mais é do que a projeção de conteúdos específicos sobre os quais o Ego desconhece. Então, no estudo dele de Ego, ele fala muito sobre religião. Ou seja, estava ali. Cara, igual eu falo, eu sou da escola que é o seguinte. Fé não é estética e fé não deve ser, tipo, aparato para nada. Só que já que está tudo por trás da mensagem, da música, do conceito, do álbum. Entendeu? Nada mais justo, já que eles estão usando tese de um pensador, que tipo assim, foi inspiração para a letra, para a estética, para tudo que compõe o álbum. Ele só está usando da própria tese do cara. Então, não é uma coisa que foi um desrespeito, ou uma falta de pesquisa, ou uma coisa ali. Não, não. É totalmente diferente. A gente já viu o caso, inclusive, a gente já falou, citou aqui em outros vídeos sobre casos, e talvez um descuido, um desrespeito ali, uma coisa assim. Mas, nesse caso, realmente não foi. Se você olhar toda a imagem e toda, né... Vai tudo por trás. Tudo por trás. A história toda por trás do Nivi, toda por trás do conceito, do álbum inteiro, você vai perceber que tem um porquê de estar ali. Exatamente. Então, assim, foi uma tentativa frustrada de cancelamento, porque, de novo, não é culpa... É porque aquela coisa, quando você pensa em cancelamento, você não vai nem cancelar o Jung, nem a... Você vai cancelar o J-Hope. É. Então, ele não é o alvo de nada, porque não foi nada. Sendo que, mesmo assim, tipo assim, se fosse o caso, não teria que cancelar ele. Porque ele está ali, cantando, fazendo o trabalho dele. Exatamente. É por causa que é sempre errado, porque vai direto na pessoa que não teria nada a ver. E, nesse caso, nem as pessoas que teriam a ver fizeram nada de errado. Então, infelizmente, a galera tem que acalmar. Acalma, gente, acalma. Se calma. Pesquisa primeiro as coisas. Gente, se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. E é isso, gente. Provavelmente a gente já deve voltar com mais tretas aí depois, porque o mundo que... Porque não para. Vamos vocês. E é isso. Comenta aqui embaixo qual foi a polêmica que vocês mais acompanharam dessas aí. E é isso. E é isso, gente. Um beijo. Anião.